A Polícia Civil de Sergipe, através da 3ª divisão aqui da LHC Regional do Lagarto, representou a vara criminal do Lagarto pela suspensão da habilitação de um condutor com base no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro. O condutor, que já havia sido investigado por nós por uma outra conduta, que violou regras de trânsito, dessa vez tornou a infligir outras regras de trânsito. E com faróis apagados e realizando uma ultrapassagem indevida, acabou colidindo com uma motocicleta e causou lesões corporais graves nas vínculas, que já estarão impossibilitados de comparecer ao trabalho por mais de 30 dias. Então ele foi iniciado por lesão corporal com pausa no trânsito, mas nós compreendemos que ele não teria condição de permanecer dirigindo o veículo automotor, razão pela qual representamos com a anuência do Ministério Público, foi decretada a suspensão cautelar por seis meses, com o pisar que ele também, à época do acidente, ele também estava com a carteira de habilitação provisória. Então a soma dessas irregularidades no trânsito fez a policia do Lagarto representar aí com a anuência do Ministério Público, com o decreto do juiz, a sua suspensão cautelar. Então a gente reforça a população do Lagarto na necessidade de atender as regras de trânsito, sobretudo de possuir a carteira de habilitação, andar com o carro com segurança mínima, para que a população seja resguardada de condutores que conduzam seus veículos de maneira mentais, de maneira sem qualquer tipo de insegurança para a população. Então é mais um aviso à população diante dessas recentes casos de acidentes que vêm acontecendo aqui na nossa cidade.